eu vim deixar aqui um recadinho rapidinho aqui para vocês tá se vocês ainda não me segue lá no Instagram me segue lá tá aí meu Instagram tá aí meu e-mail Ok se vocês quiserem fazer pedidos pode ser ali no privado do Instagram ou pelo e-mail Ok eu vou estar verificando todos os dias lá e lá no Instagram eu estarei postando novidades coisas que eu não vou postar aqui no canal então corre lá que estarei esperando por vocês ok um beijo Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de 12 carreiras eu vou estar utilizando esta linha e a que é essa daqui que Aline em coton tá bom então olha só eu comprei na loja daí sou e essa daqui vai para o Brasil tá bom ela vai com agulha número 3 que é de 2.3 milímetros a ela tem 25 gramas 70 metros ela é 51 por cento de algodão 29 por cento de acrílico e 20 por cento de a agulha que é de 2.5 milímetros e é um múltiplo do ponto é de argolinhas tá e eu vou mostrar para vocês então olha só aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas eu vou vou dar uma duas três quatro cinco laçadas tá aqui eu vou contar uma duas aqui na terceira correntinha ok e aqui eu puxo a laçadinha e vou tirar de dois em dois até o final e essa é uma argolinha argolinha grande agora eu vou fazer uma argolinha pequena uma duas três correntinhas duas laçadas aqui na primeira correntinha é um ponto alto duplo e duplo e duplo agora eu vou fazer uma argolinha grande então vai ser intercalado uma vez a grande uma vez a pequena uma vez a grande uma vez a pequena tá bom então aqui uma duas três quatro quatro cinco seis sete correntinhas uma duas três quatro cinco laçadas aqui na primeira correntinha puxa a laçadinha e vou tirar novamente de dois em dois até o final uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas uma duas duas três três quatro cinco laçadas aqui na primeira correntinha vou tirar de dois em dois até o final aqui é uma duas três correntinhas duas laçadas aqui na primeira correntinha é um ponto alto duplo duplo então múltiplo do ponto e vai ser uma argolinha pequena uma grande uma pequena e uma grande e esse daqui bom então é só vocês repetirem uma pequena uma grande uma pequena e uma grande depois repete novamente pequena grande pequena e grande tá então esse é o múltiplo do ponto ok aqui ó então aqui eu termino com uma argolinha pequena tá então aqui um dois três quatro aqui um desenho um dois três quatro dois desenhos um dois três quatro três desenhos tá bom então é assim que vocês vão terminar com argolinha pequena Ok então agora eu vou fazer a primeira carreira tá vou fazer aqui ó uma correntinha aqui dentro da argolinha é um ponto baixo é uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha grande é um ponto baixo duas correntinhas aqui nessa argolinha pequena é um ponto alto um dois dois três pontos altos uma duas três correntinhas vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo e aqui mais dois pontos altos duas correntinhas aqui na argolinha grande é um ponto baixo é uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha pequena é um ponto baixo agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha argolinha grande é um ponto baixo é um ponto baixo duas correntinhas aqui na argolinha pequena é um ponto alto oi oi e três pontos altos e três correntinhas pego as duas laçadinhas aqui e fecha um picô com um ponto baixíssimo e aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos as duas correntinhas aqui na argolinha grande um ponto baixo tá então é só repetir daqui em diante a argolinha grande um ponto baixo tá então chegando aqui uma duas três quatro cinco correntinhas vou vir aqui no último ponto um ponto baixo agora a carreira dois um dois três quatro cinco seis sete correntinhas vou virar aqui no próximo espaço e um ponto baixo é uma duas três três correntinhas aqui nesse espaço é um ponto baixo é um dois três quatro cinco seis e quatro cinco seis sete correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo tá bom então é só seguir fazendo essas argolinhas tá bom e aqui no final final eu vou fazer aqui uma duas três correntinhas aqui nessa argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas duas lançadas então aqui no último ponto um ponto alto duplo ok então agora a carreira três uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntes e aqui nessa argolinha pequena é um ponto alto 12 e três pontos altos e três correntinhas eu vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos altos as duas correntinhas aqui nessa argolinha maior um ponto baixo duas correntinhas então agora é só repetir aqui na argolinha menor é um ponto alto dois dois três um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo mais dois pontos altos as duas correntinhas aqui na argolinha maior um ponto baixo então é só seguir fazendo assim ok e então aqui para terminar duas correntinhas então aqui é só contar uma duas aqui na terceira correntinha é um ponto baixo tá então agora carreira quatro uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto um ponto baixo baixo uma correntinha aqui nesse espaço é um ponto baixo então agora é só repetir tá a carreira dois então aqui um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no espaço um ponto baixo é uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo ok é só fazer as argolinhas de sete e de três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um ponto baixo carreira cinco uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha maior um ponto alto baixo duas correntinhas aqui na argolinha menor um ponto alto dois um e três um picô e mais dois pontos altos e aqui nessa argolinha maior um ponto baixo duas correntinhas e aqui e aqui na argolinha menor é só repetir novamente e os pontos altos e o picô tá e essa carreira é igual a e a carreira número um tá bom bom então olha só igualzinho e 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 então aqui para terminar uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no último ponto um ponto baixo agora essa próxima carreira eu vou repetir a carreira carreira dois um dois 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 três quatro cinco seis sete correntinhas vou virar e aqui nessa argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas no próximo espaço um ponto baixo e um dois três cinco seis um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas no próximo espaço um ponto baixo baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo então agora é só repetir bom então aqui para terminar uma duas três correntinhas duas laçadas aqui no último ponto é um ponto alto duplo agora carreira 7 é uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas no próximo espaço um ponto baixo tá é só fazer assim ok então agora eu vou fazer a carreira oito bom então aqui uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas próximo espaço um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro cinco seis sete correntinhas no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo ok eu tô aqui para terminar uma correntinha aqui no último ponto um ponto baixo agora carreira nove uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nessa argolinha um ponto baixo um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas aqui nessa argolinha pequena um ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha maior um ponto baixo e agora eu vou fazer a carreira dez e agora eu vou fazer a carreira dez então aqui uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas igualzinho a carreira dois tá então aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas na argolinha um ponto baixo então agora é só repetir um dois três na argolinha um ponto baixo tá bom bom então aqui eu faço três três correntinhas e um ponto alto duplo e agora carreira 11 uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas correntinhas aqui na argolinha aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas na argolinha menor um ponto baixo e assim eu vou até o final a carreira 12 a carreira 12 uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro cinco seis sete correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo e assim eu vou intercalando tá bom bom então agora é só voltar a primeira carreira tá bom então aqui uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo duas correntinhas aqui na argolinha menor um ponto alto dois três pontos altos um picô e mais dois pontos altos aqui nesse mesmo espaço duas correntinhas aqui nessa argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo duas correntinhas e aqui na próxima argolinha é só repetir novamente tá então é só seguir fazendo esta carreira e as demais e olha só olha só o desenho desse ponto é bem simples ele rende bastante vai bastante correntinhas gasta pouca linha ok e é isso espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí